Você quer aprender matemática? Clique em gostei, inscreva-se e vem comigo! Olá! Vamos, nesse vídeo aqui, responder a mais uma questão do Enem 2015, uma questão também que muita gente está pedindo para resolver, que é a questão da insulina. Quer saber mais? Vem comigo! Ora, aqui é o seguinte, ó. A insulina é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o controle glicêmico. Para facilitar sua aplicação, foi desenvolvida uma caneta, na qual pode ser inserido um refil contendo 3 mililitros de insulina, certo? Aqui, ó. Como mostra a imagem. Está aqui, então. Para controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como 0,01 mililitro. Antes de cada aplicação, é necessário descartar duas unidades de insulina de forma a retirar possíveis bolhas de ar. A um paciente, foram prescritas duas aplicações diárias, 10 unidades de insulina pela manhã e 10 à noite, beleza? Qual o número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita? Então, o que ele quer saber aqui é o número máximo de aplicações, beleza? Ele vai ter duas aplicações aí, mas essa informação de duas aplicações não é importante para mim. O que importa é que em cada aplicação, ele vai colocar 10 unidades de insulina. E eu sei também que em cada aplicação, ele tem que descartar duas unidades. Então, para que tenha 10 unidades no final das contas, ele precisa usar ali, né, a cada aplicação, 12. 12 unidades de insulina, porque ele vai descartar duas e depois aplicar 10, beleza? Então, vai ter que ter 12 unidades de insulina. Logo, como cada unidade tem 0,1 mililitro, então, em 12 unidades, eu vou ter quanto? 0,12 mililitro. É ou não é? Beleza? E aí, como em cada refil cabem 3 mililitros, para eu saber o número de aplicações máxima por refil, basta fazer o quê? Isso aí que você está pensando. 3 mililitros dividido por 0,12 mililitro. É só efetuar a divisão, beleza? Que aí eu vou ter o número de aplicações que cada refil pode utilizar, nesse caso aí, aplicando 10 unidades de insulina pela manhã e 10 pela noite, beleza? Então, a conta que eu vou fazer aqui vai ser essa, ó. 3 mililitros dividido por 0,12 mililitro. Quanto que dá isso aqui? Posso simplificar o mililitro. E aí, eu vou ter 3 dividido por 0,12. Dividir por 0,12, eu posso muito bem multiplicar aqui por 100, né? O divisor e também multiplico por 100. O dividendo, que aí eu não altero o valor da divisão, beleza? E para que eu estou multiplicando por 100? Para que essa vírgula aqui ande duas casas para a direita e eu fique ali no final das contas com o 12, né? Vou ficar com 12 aqui. E aqui, quando eu multiplicar por 100 no dividendo, né? Eu vou ficar com 300. 3 vezes 100, 300. Agora, é só efetuar a divisão. Muito fácil, muito simples. 30 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 12, 24, certo? Vai dar resto aqui 6, baixo 0. 60 dividido por 12, 5. Exatamente igual a 5. E aí, 5 vezes 12 dá 60, resto 0. A gente chega à conclusão que são 25 aplicações nessas condições aí, beleza? Então, a resposta só pode ser aqui, ó. A letra A, de... Ah, eu estou maluco para passar no Enem, beleza? Compreendeu a questão? Então, tranquilo. Compartilhe o vídeo, deixe aquele seu gostei e vem comigo. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Até o próximo vídeo.